Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Jeffrey aqui e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Fortnite Battle Royale aqui no canal. E galera, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês várias novidades, a história da skin da patinha que foi vazada, que vai chegar em breve no Fortnite. O evento de Páscoa que vai chegar em breve no Fortnite e após a gente completar todos os desafios, a gente vai receber itens de graça. E bom, antes de começar esse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, também de se inscrever no canal e de ativar o sininho das notificações para não estar perdendo nenhum vídeo aqui do nosso canal. E rapaziada, me ajuda a chegar na meta dos 200 mil inscritos, estamos quase chegando nessa meta galera, então se você é novo aqui no canal, se inscreva, compartilhe o canal para o máximo de amigos que você conseguir e vamos juntos chegar nessa meta. E bom, agora sim, vamos para o vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal nos próximos 10 segundos, se não quando você desbloquear a skin do Deadpool, ela assumirá do seu inventário. Salve seu Deadpool com seu like. Stealth Controles, os melhores controles personalizados de PS4 e Xbox One com Trigger Stop e Pedals, com melhor custo do mercado, estão nessa loja. Atilize o nosso cupom GGALSTAR e tenha vantagem em cima do seu oponente. Link na descrição. Vamos lá então rapaziada, começou mais um vídeo aqui no canal e é o seguinte galera, bora começar esse vídeo falando a respeito da origem da skin da patinha que foi encontrado ontem dentro dos arquivos do jogo no Fortnite. Ontem eu fiz um vídeo falando a respeito dela e de todas as outras skins que foram vazadas, se você ainda não assistiu, clica nesse card que tá aparecendo no canto direito da tela, assista o vídeo porque tá muito bom. Bom, antes de me começar a contar a história, a origem dessa skin, eu preciso avisar pra vocês que ela tem vários estilos. Ela tem seu estilo padrão, o estilo azul, o estilo vermelho e o estilo verde. E outra coisa que eu preciso avisar pra vocês que ela é uma skin que vai custar 800 V-Buds, ou seja, a raridade dela é incomum. E o nome verdadeiro dela na versão dos Estados Unidos se chama Quackling. Essa skin vai vir em breve na loja de itens custando apenas 800 V-Buds e eu vou comprar ela totalmente de graça para 5 inscritos aqui do canal. Então se você ainda não me apoia na loja, vai agora na loja de itens e apoie a tag ggalistar__yt. E já deixe nos comentários várias vezes o seu nick da Epic, qual plataforma você joga e comenta várias vezes skin vazada. Porque eu vou pegar e vou marcar o seu comentário com um coraçãozinho e vou enviar pedidos de amizade pra você na Epic Games. E outra coisa que eu quero avisar a todos, galera, é que eu removi vários amigos da Epic Games. Eu fiz uma limpa hoje pela manhã, então se você é meu amigo da Epic Games, cara, e viu que eu te removi, mano, não se preocupe. Eu vou adicionar todo mundo que deixar aí nos comentários o seu nick da Epic. E bom, rapaziada, pra vocês entenderem a história da skin da Patinha que vai estar vindo em breve pro jogo, a gente tem que ir aqui na loja de itens porque eu quero mostrar uma coisa para vocês, rapaziada. Além do retorno das skins dos palhaços, a gente tem o retorno dessa skin aqui, ó, galera. A Vira Viradão, que ela faz referência, sim, ela tem um pouquinho aí de ligação com a história da skin da Patinha que vai estar vindo em breve pro Fortnite. Caso vocês não saibam, galera, a skin do Vira Viradão, ela foi criada exatamente como a skin do Patinho que vai estar chegando em breve no jogo, foi criada. Essa skin do Vira Viradão, ela tem ligação com a história do capítulo anterior do Fortnite. Ele é um dos projetos da skin do Gluposo que não deu certo e provavelmente a skin do Lorde das Sombras descartou ele, assim como ele descartou a skin do Gluposo e do Lodoso. E recentemente a gente recebeu um pacote das lendas Glupi no Fortnite e durante o trailer desse pacote a gente pode ver o Lorde das Sombras no canto esquerdo comemorando o sucesso que foi a experiência. E você deve estar aí se perguntando, o que tem a ver tudo isso daqui com a origem da skin da Patinha? E eu vou explicar pra vocês o que tem a ver aí a ligação que essa skin tem com a skin da Patinha que ainda nem chegou no jogo. Caso vocês não saibam, rapaziada, chegando nessa localização do bosque a gente pode encontrar essa cama, um barril de Glupi e um cano apontado pra cima, pra cima de uma maca de hospital. E foi nesse exato local onde a skin do Vira Viradão foi criada. E ali do lado vocês podem observar que tem um caixão e do lado de fora temos duas covas. Ou seja, nesse lugar que fizeram a skin do Vira Viradão ela foi utilizado corpos de players já eliminados. E você ainda deve estar se perguntando o que tem a ver essa skin com a skin da Patinha que vai vir em breve pro jogo. E aí o que eu te falo, mano? Chegando numa certa região lá do Pântano Glupi a gente pode encontrar esse tipo de ritual onde tem um barril de Glupi entrando pra dentro de uma bacia onde tem três patinhos. E do lado a gente pode ver algumas velas como se fosse um trabalho de magia negra. E como vocês podem ver tem três patinhos e a gente recebeu três estilos da skin do patinho que vai estar vindo em breve pro jogo. E é assim que vai ser criada a skin dos patinhos. Assim como aconteceu com a skin do Vira Viradão. E aproveitando que a gente tá aqui na loja de hoje eu vou enviar como presente essa skin aqui que tá muito bonita da palhacinha. E ela recebeu um estilo novo, galera. Que é esse estilo aqui que eu achei bonito pra caramba, velho. Bora comprar como presente. Vamos ver quem vai cair. Sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Caiu aqui no XX, Luiz, XX. Bora enviar pra ele. Infelizmente, galera, agora não tem a opção acho que de escrever aqui, mano. Apenas aparece em observação. Presentes não podem ser devolvidos, cara. Então já que não dá pra escrever nada bora enviar pra ele no envelopamento amarelo e tomara que ele goste. Lembrando que se você quer ganhar um presente totalmente de graça no Fortnite. É só você estar indo na loja de itens apoiar um criador e colocar a tag GGalistar__yt Isso garante que você vai ganhar um item totalmente de graça no jogo. Deixa várias vezes o seu nick da Epic qual plataforma você joga aí nos comentários. E se você tem Instagram, me segue por lá, mano. O link tá aí na descrição. Vá lá no meu Instagram e comenta várias vezes o seu nick por lá. Se inscreve no meu canal secundário GGalistar2 O link de tudo tá aí na descrição. E bom, rapaziada, agora falando a respeito do evento de Páscoa foi vazada uma skin com mochila que vai vir pra loja de itens do jogo, galera. O nome dessa skin em inglês é Bumbum, não vai pensando em outra coisa aí. Em português é Bombom. E ela tem essa mochila chamada Chococel, que é muito da hora. Ela vai tá vindo pra loja de itens em breve no jogo. É meio que um coelhinho monstro aí com um formato de bombom. Vai vir pra loja de itens custando 1500 V-Bucks. Também foi encontrado dentro dos arquivos do jogo recompensas gratuitas que a gente vai receber ao completar alguns desafios que vão vir na Páscoa no Fortnite. A gente vai tá recebendo uma skin de graça chamada Stella que é muito parecida com a skin da Coelhinha Lunar. A gente também vai tá recebendo uma dança chamada Hopped Toy que é essa dança que parece um coelhinho pulando soltando alguns ovos de Páscoa que estavam dentro de uma cesta. E também a gente vai tá recebendo uma camuflagem de arma chamada Chocolate. E esses são alguns itens que a gente vai receber gratuitos após completar alguns desafios no dia do evento da Páscoa. E deixe nos comentários o que vocês acharam a respeito desses itens grátis. Caso vocês não lembrem, galera, no Natal a gente recebeu duas skins totalmente de graça e nessa Páscoa a gente vai tá recebendo uma só skin de graça. Por mais que seja pouco, uma só, mas, mano, já faz muita diferença. Ainda mais porque é uma skin muito bonita e quase ninguém tem skins no jogo. E bom, rapaziada, hoje pela manhã foi encontrado dentro dos arquivos do jogo dois arcos e flecha que a gente vai tá recebendo em breve no Fortnite. Não se sabe se isso vai ser algum tipo de arma ou vai ser uma mochila que a gente vai tá recebendo no jogo. Afinal de contas, foi encontrado os dois. Então pode ser que um arco seja da versão masculina de alguma skin e o outro de uma versão feminina de outra skin. Então pode ser que em breve no jogo a gente receba isso daí como mochila ou talvez a gente receba como item. E caso vocês não tenham entendido o que que é item, tipo item numa partida mesmo, a gente pode encontrar como se fosse o arco que a gente já encontra no Fortnite. Então pode ser que a gente pode tá recebendo em breve esse arco no jogo semelhante ao arco explosivo que a gente já encontra nas partidas. E rapaziada, eu encontrei essa imagem hoje pela manhã lá no Twitter. Essa imagem tá circulando como se fosse aí um item que a gente vai tá recebendo no Natal de 2020. E não se sabe se isso é um vazamento confirmado, porém é uma skin que é bem parecida com as skins que a gente já tem no jogo. O formato do rosto é bem semelhante ao formato que Epic Games costuma adicionar skins no jogo. Então como vocês podem ver essa skin aí, mano, é uma skin que tá com uma roupa natalina e com uns LEDs ali de Natal na volta. E pode ser que a gente receba essa skin no final desse ano no Natal. E deixe nos comentários o que que vocês acharam a respeito dessa skin. E bom, rapaziada, como falei no vídeo de ontem, foi vazada uma cena do trailer oficial da skin do Deadpool que vai tá chegando em breve no Fortnite. Como vocês podem ver nessa cena, a gente tem um helicóptero do Fortnite lá no fundo, o Deadpool dando tiro com uma das novas armas que vai chegar em breve no jogo que vocês estão vendo aí na tela que é essa pistola dupla. A gente vai tá recebendo uma pistola dupla mítica da skin do Deadpool. Pela má qualidade da imagem, a gente não consegue identificar qual local do mapa ele se encontra. Porém, na minha opinião, eu acho que ele tá por ali perto da agência. E bom, rapaziada, na atualização de ontem, a ponte lá do Pantano Gloop que tava tapada na parte de baixo, ela voltou a ser como era antes. Porém, na parte de baixo agora a gente pode ver uma espécie de lodo por ali, manos. Então, é isso o vídeo de hoje. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever, se tornar um membro e apoiar na loja. Assista esse vídeo que tá aí na tela aí. Tamo junto, valeu, falou e até o próximo vídeo. Fui!